Dia de gravação de vídeo por aqui, bom dia alegria! Comecei a gravar do nada gente Eu tô seguindo os meninos da Seadapta que estão logo ali na frente Porque a gente vai gravar num lugar diferente hoje Normalmente a gente grava de manhã, mas como vocês devem estar percebendo, não sei Agora já tá tarde E a gente vai gravar num lugar aqui em Perascaba Que diz a Isa que fica lindo no Porto Sol E eu confio na Isa, então bora lá comigo Pirascaba é uma cidade muito incrível, muito linda Eu sei que eu tenho vários seguidores daqui de Pira E eu adoro gravar aqui, sério É muito maravilhoso A Rua do Porto então nem se fale Já tem vídeo aqui no canal mostrando ela Várias vezes a gente foi almoçar lá E é tipo, simplesmente sensacional E é isso gente, esse é o meu trabalho Ser criadora de conteúdo digital É um trabalho que eu amo fazer por sinal E eu fico muito feliz quando vocês curtem os conteúdos que a gente faz As filmagens e tal Hoje é sábado e boa parte das pessoas não trabalha de sábado Mas pra mim trabalhar fazendo isso é tipo Muito tranquilo, sabe? Nem parece trabalho Então fazer o que a gente ama dá nisso, né? Fazer o que a gente ama dá que nem parece trabalho mesmo Tô testando aqui o suporte de celular Com dor no coração Nem tô com GPS nada Mas é só pra Pra testar mesmo Pra ver se tá tudo bem Se ele vai bonitinho Até aquele veio bonitinho Espero que continue Tô testando aqui Aqui que começa o rali Se bem que isso aqui não é nada perto do que eu enfrentei em Capoava Só eu deveria ter tirado o celular de suporte? Deveria, mas tudo bem Aguenta a firmeza o celular Nossa, o sol tá bem no meu rosto É, realmente o sol se põe bonito aqui Uau Que lindo E o suporte resiste firmemente Bom, pra quem é de Piracicaba Aqui a gente tá na entrada pra Hyundai Hyundai E parece que o lugar vai ser bem bonito mesmo Porque ó, é bem alto Então acho que vai dar pra ver o sol se pondo certinho Que a intenção é essa Filmar a Atena Com o sol se pondo E é legal Essas cenas assim Que dependem da natureza Porque na real A gente não tem margem pra erro E... Aí o sol vai se pondo A gente programa tudo certinho Aí a hora que o sol vai se pondo Vai dando um desesperinho Porque tipo, eu não posso errar o texto Eu não posso errar nada Porque tem que ser naquele momento A gente tem poucos minutos Pro sol se pôr E ficar tudo bonito E as cenas mais bonitas Acontecem dessa forma, né As cenas mais bonitas são Com a natureza mesmo Uau Que bonito que é aqui Gente, pra tirar foto Fazer vídeo Eu deveria ter trazido capacetes Pra tirar várias fotos Olha o quilometragem da Atena 39,39 Nossa Que lugar gostoso Será que o som do meu escapamento Incomoda as pessoas? Uau Ó Não pega na bolha Tá vendo? Coisa linda O que? Não ouve Curti Que lindo que é aqui É milho É milho A gente já gravou a parte lá da narração Fui dentro do carro gravar pra não ter som Já fizemos alguns takes aqui fora Eu vindo em direção à moto Agora ele tá fazendo Os takes meus em cima da moto Pra gente poder andar E finalizar E finalizar com o sol se pondo E tudo com contagem regressiva Porque O sol já tá quase Quase Ela já tá baixando De um calor que tá Agora acho que é melhor a gente andar Tá E agora E agora partiu andar com a moto E é assim galera É assim que a gente produz Os vídeos pra vocês Que eu espero que vocês gostem Podemos gravar Podemos gravar Pode desligar Obrigada Fui A maioria dos vídeos Eu mesmo que imagino Como é que fica Quando eu faço o roteiro Quando eu faço o texto Mas eu nunca sei O resultado final É com a magia da edição E com os takes deles Que a mágica acontece E eu sempre me surpreendo Eles são demais Uma vez a gente tava gravando Com o carro do Fê E passou com o porta-mala Aberto na árvore Ele ficou tão bravo Vocês vão ver Que na edição Parece que eu tô andando Mó rápido Mas eu não posso andar Muito rápido Porque senão A gente não consegue Fazer o take certinho Então na real A gente grava devagarzinho Vocês vão ver A velocidade que eu vou A gente grava devagarzinho E aí na edição É que Parece que eu estou Bem rápido Sabe É bem legal isso O Marquinhos resolveu Ir ali no porto No banco de trás Que é mais seguro E bora Ai que bonito A pessoa tirando foto De pré-wedding Eu acho Não era ali que a gente ia É E aí E aí E aí E aí Jair, agora a gente vai voltar Vou tentar filmar você daqui pra lá Então fica um pouco na direita do carro Tá Pra eu ficar mais à direita do carro Pra filmar mais o sol se pondo Então, vamos lá Tchau 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 Tem que ir mais devagarzinho, acho, aí dá pra aproveitar mais E é isso, cenas de carro acabaram, agora é finalizar o vídeo com o pôr do sol Com o sol se pôndo e todo mundo aqui pra ver o sol se pôr Mas realmente, é muito lindo Bom gente, é isso, o sol já se pôs e agora é hora de ir embora Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo que foi curtinho, foi no improviso Mas eu sei que vocês gostam de acompanhar esses dias de gravação Então é sempre um prazer pra mim trazer vocês junto comigo Ainda mais esse lugar incrível aqui em Piracicaba Foi realmente demais E agora é isso, partiu casa Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Fiquem com Deus Ah, e o vídeo que a gente produziu hoje vai sair logo logo no canal Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações se você ainda não for inscrito Pra fazer parte dessa família que ama moto e viagem assim como eu Agora sim, fiquem com Deus, um super beijo E esse vídeo termina em 3, 2, 1, tchau Não, não é assim, gente